Aqui é o Elan Nada a ver Agora vai ser um vídeo meio diferente Porque Eu realmente não sei Se o meu áudio vai sair Bom, porque eu estou sem fone Estourei ele antes Antes, não sei Então, o meu áudio Vai sair um pouco meio Meio Bonitinho Daquele jeito Vou colocar todas as identidades Eu vou fazer uma primeira partida de teste Oi, ó A voz na porta será gravada Então tem que ser aqui mesmo Porque se for assim Perceba Então, a partir do sofrimento A vida lutou Opa Vai cair Vai cair Vai cair Tripulante O médico Profeta Profeta A vida caiu Nunca fui profeta Eu já fui Identificações Opa Tem médico Tem médico Guardiões Deixa eu ver Bruxo Conjugador piromano Canibal Tem um canibal E quem é esse cara aqui mano E aí rapaz Opa Opa Trancaram aqui Agora vai com o meu zero Ai ai Não é não Diga meu parceiro Tem médico Tem médico Meu parceiro Opa Pronto O cara é burro Falou que é um médico Beleza Agora a turma vai te matar Esquipei mano Por o repórter Não fala nada Opa Opa É mesmo É mesmo Pelo amor de Deus É mesmo Vou estar em Midiki rapaz Ninguém foi eliminado Ninguém foi eliminado Opa Opa É mesmo parceiro Calma ai Calma ai doido Não passaram a faca Nenhuma aqui mano Opa Não sei nem foi Não sei quem foi Não é Oa Oa Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto